Agora estamos dirigindo para fora de Lisboa, procurando a fonte santa de Furnalha. O senhor é daqui? Sou, moro aqui, mas não sou de cá. Ah, de onde? Sou de Lisboa? Ah, de Lisboa. Ah. Vamos lá. Está tudo bem. Só sem fio aí no buraco. Seis cais Directs. Seis cais. Obrigado.